Eu sou um apaixonado por seleção, por pecuária. Para ser diferente e melhor, você tem que amanhecer e anoitecer no pé da vaca. Eu criei um gado realmente diferente. A minha seleção tem uma diferença de conformação, de ossatura, de aprumo, de pelagem. Hoje o meu gado é um gado na viraí, ele tem a minha marca. A Ana Viraí é uma empresa familiar, tradicional, é uma empresa que tem 50 anos já de tradição. Meus bisavós já criavam gado, já selecionavam gado. A marca F e a marca VR, elas têm mais de 100 anos de seleção. Meu pai entrou aqui em Naviraí em 69, em 73 ele comprou a chacra em Uberaba. E como ele já estava aqui, gostava muito da região, ele colocou o nome de Naviraí em homenagem à cidade aqui. Ele conhecia, ele tinha uma facilidade, uma memória muito boa para gado, então ele conhecia o gado de praticamente todo mundo. Ele conhecia o gado muito bem, o gado do tio Bico, muito bem o gado do meu avô Torres, conhecia o gado de Neném, o gado do Seu Celso. E ele transitava aí nesse meio todo aí do pessoal de Zebul. E ele nunca fechou o gado dele, assim, ele nunca usou uma linhagem só e ficou fazendo consagruridade. O papai sempre foi muito aberto à tecnologia, sempre teve muito contato com o pessoal das universidades, com o pessoal, no começo com o pessoal da UFMG, com o Jonas Campos, que eram todos geneticistas, tinham estagiários que vinham para cá. Então ele já tinha nessa época alguma noção de consanguinidade, de escrituração zootécnica e tudo. Então ele já, como ele tinha essa noção para essas características produtivas, essa noção de melhoramento genético, e ele conhecia muito bem, ele convivia muito bem com esse gado, tanto o gado da fazenda como o gado de todo mundo. E ele tinha essa cabeça boa para gado, ele tinha uma facilidade muito grande de identificar os animais mais produtivos. E aí ele ia, usava, ele usava a genética do tio Bico, usava a genética do Seu Celso, e foi montando um gado, que é um gado que a gente chama de gado na viraí hoje, isso há 50 anos atrás. Ele já foi definindo aquelas características que ele achava, que eram características importantes, características que davam um retorno econômico, um retorno produtivo bom, e foi definindo isso e fixando isso no gado dele, trabalhando isso aí passo a passo, geração por geração. A bovinocultura é uma espécie que tem um intervalo de geração muito grande. A gente trabalha com intervalos de geração de 8 anos, 7 anos, 6 anos em média. Um rebanho como o nosso talvez tenha um intervalo de geração um pouquinho menor hoje, mas antigamente não tinha. Então você tem que pensar que você consegue fazer alguma transformação genética a cada 7 anos. Então o que ele fez, ele conseguiu pegar os animais de potencial genético para crescimento, ganho de peso, para características funcionais, colocar no gado P.O.I., que era um gado mais lapidado, de beleza racial, de tudo, e que tinha uma distância genética maior desse gado P.O.I. que estava no Brasil, e conseguiu fazer um ganho de genética em uma geração, que talvez se continuasse no gado P.O.I., demoraria 3, 4 gerações. E o papai viu dois touros P.O.I. que ele gostou muito, que ele achava que eram touros que iam dar uma produtividade muito grande, que era o G.I. E logo depois veio o L.O.I., ele usou no gado P.O.I., desafiando o mercado. Todo mundo falava, você é louco, você vai acabar com o seu gado, você está pondo gado P.O. no gado P.O.I., vai perder o valor do seu gado e tudo. E naquele tempo ele ainda fazia exposição. E exposição era realmente uma coisa que norteava muito o mercado. Principalmente o mercado de reprodutor. E ele, com esse acasalamento, ele pulou lá na frente. Ele conseguiu fazer realmente, com essa abertura genética, um gado muito diferenciado naquela época. Um gado que ganhava quase todas as pistas. Ele teve uma resposta genética muito grande, os animais muito pesados para aquela época. E ele soube aproveitar aquele cruzamento que ele fez e dar sequência, né? Porque esse é o grande problema, é você conseguir dar sequência, né? Então ele teve essa ousadia de pegar e colocar um boi P.O. no gado P.O.I. E deu muito certo isso aí. Comecei a conviver com o trabalho do Cláudio nos anos 80. Quando nós, companheiros de diretoria na gestão do Nildo Camargo Araújo, fomos visitar a fazenda Santa Marta lá em Naviraí e sempre acompanhando aqui o trabalho dele na Naviraí Uberaba. O Cláudio, ele tinha o dom de ser criador. E uma coisa muito importante dentro dos seus critérios de seleção, de melhoramento, sempre de respeitar as características naturais de cada raça. Então ele sempre preocupou em fazer um trabalho funcional, com um critério bastante forte em fertilidade, em habilidade materna, temperamento e também no refrescamento de sangue. Tanto que ele sempre foi aberto ao seu trabalho de utilizar touros de outras linhais, de outros trabalhos de seleção. E dentro desse critério, ele formou um rebanho extremamente funcional. As fêmeas Naviraí são matrizes de tamanho moderado. E isso é uma característica do animal funcional. Elas são de alta habilidade maternal. E a fêmea sempre foi um cuidado maior do Cláudio dentro da sua seleção. Ele sempre dizia que a fêmea é a base do melhoramento, é a base de uma seleção. E a gente tem conhecimento hoje dessa importância. A gente observa, por exemplo, não só na pecuária seletiva, mas na pecuária de corte, a importância da fêmea Nelore nos cruzamentos. A fêmea Nelore, nos cruzamentos, ela não contribui só por ela ser uma fêmea rústica, que ela dá condição daquele animal, aquele bezerro meio-sangue, de crescer, desenvolver bem no manejo natural. A fêmea Nelore, ela contribui muito com a precocidade, em fertilidade, em acabamento de carcaça. Então, o trabalho do Cláudio, ele tem uma importância muito grande para o melhoramento da raça Nelore. Tanto na pecuária seletiva, como na pecuária de corte. O rebanho na Viraí tem esse aspecto de ser bonito, de ser conformado, mas um rebanho principalmente muito funcional, muito produtivo. A gente já sentia esse espírito de funcionalidade, ele tinha marcações muito definidas no gado e tinha, como eu falei, objetivos para serem alcançados, tanto na habilidade materna, com formação frigorífica, como também nas partes reprodutivas. Começamos com um grupo de animais que adquirimos aqui da Chakra Naveiraí, da fazenda Santa Marta, nessa época, com o senhor Cláudio, vinimos e visitamos aqui, com o Arnaldinho. Adquirimos dois animais que foram muito importantes, um foi festeiro de Santa Marta e uma novinha, nessa época, que se chamava Geada de Santa Marta. Adquirimos esses animais, foram grandes campeões na exposição de Santa Cruz e, posteriormente, se convirtiu um festeiro, um genearca dentro de nossa seleção em Sausalito. Más alá do tema de pista, de exposição, esses animais também aportaram muito a essa mudança do novo biotipo de animais que nós estávamos procurando, que eram animais funcionais, animais com boa produção de carne, boa carcaça, animais precoces, com bom acabamento, boa musculatura e boa qualidade de carne. Esse tipo naviraí, esse animal que a gente procura, que é um animal produtivo, um animal com volume, com volume corporal diferenciado, que tem a prumos próximos à perfeição, que são animais bons de assatura, bem distribuídos e tudo, isso aí vem, esse é o tipo naviraí. Com tantos anos de seleção aditiva nesse gado, para essas características, nosso gado é consistente. Logo, no primeiro cruzamento que você faz, ou então, é muito interessante a gente entrar num rebanho, no próprio rebanho naviraí, quando a gente usa touro de fora e usa touro nosso, da seleção nossa. É fácil você identificar os animais que são linhagens da naviraí. São animais que têm aquela característica fixada, então isso é consistência. E o equilíbrio, realmente, é esses animais darem uns animais moderados, uns animais sem excesso. Não é exagero de grande, não é exagero de pequeno, são animais equilibrados, que têm essas características bem fixadas, com consistência e com equilíbrio, sem excesso e nem deficiência de musculatura, deficiência de diaprumo, deficiência de ossatura. Tem um volume corporal significativo. Isso é a consistência e equilíbrio que a naviraí traz para o mercado. O grande desafio da naviraí é muito uma frase que o papai falava muito. Os bezerros mamandos têm que ser melhor que os touros de dois anos e melhor que os touros de central. E pensando muito nessa frase e nessa verdade que a gente persegue, é muito isso, é que a renovação da nossa seleção seja o quanto mais veloz melhor, a gente vai conseguir mostrar para o mercado, no ano de 2016, filhos de touros muito jovens, de genética muito jovem. Eu acho que a naviraí vem a cada ano mais trazendo para o mercado reprodutores jovens provados. E o mercado cada vez mais vai poder ter mais segurança nos touros com genética naviraí. Definitivamente, quem não tem animais com a sangra naviraí, hoje eu acho que fica um pouco para trás na seleção da produção que nós estamos procurando, os pecuaristas. né, nesse biotipo que falava precocidade e fertilidade nas fêmeas, boas mães, leiteras, bom temperamento. Então, são condições que eu acredito que Claudio Pai, nessa época, visualizou e teve a visão de identificar essa seleção que eu acho que é onde se encontra hoje a pecuária, né? A carne, nos trópicos, já seja em Bolívia, em Brasil, em qualquer parte do mundo. Então, eu acho que foi muito importante para nós passar por essa sangra, foi um acierto. E hoje seguimos ocupando, né? Esos toros, que são parte agora da seleção da carne. Não existe nada mais gratificante na vida do que criar e selecionar zebu, selecionar cachorro, selecionar cavalo, selecionar galinha, relacionar bem com os empregados, formar uma equipe boa. Hoje, ter essa noção, essa consciência do quanto é importante o meio ambiente, de quanto é importante a natureza, né? Então, é uma vida muito próxima de Deus, muito boa. Amém. 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 Amém.